E você pode mandar mensagem para 99040322, que é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Já estou aqui abrindo as mensagens dos telespectadores. 99040322, fazer com o telespectador que está dizendo assim. Galego, estou fazendo uma campanha aqui para que meu sogro solte fogos de artifício no Réveillon. É porque ele insiste com um hábito terrível de dar tiros para o alto na virada do ano. Seu sogro é irresponsável, viu? Que é uma bala perdida, pega um visitante, uma pessoa que está comemorando a passagem do ano. Então deixe de ser irresponsável, rapaz. Se é até a idade para ter vergonha. Você não sabe nem qual é a idade dele? Sei lá. Os canalhas também envelhecem, viu? É bom que se diga. Joelson, hoje começam os festejos de Nossa Senhora de Guadalupe. Dê um alô para os guadalupenses que estão residindo em Teresina. Um abraço a todos vocês de Guadalupe na audiência do Jornal do Piauí. E um abraço para você que está assistindo a gente na região sul do estado. É a Sônia. Um abraço para você também, hein, Sônia? É bonito, hein? Guadalupe é uma cidade bonita. Inclusive, gosto muito da barragem Boa Esperança. Temos que ir lá, galera, fazer uma visita. E quem vai participar do festejo, participe da missa. Não é só pensando em arrematar galeto, não. Participe da missa, reze, para que o festejo transcorda a mais perfeita ordem. Porque muita gente vai só para beber, para comer. Vai para a missa primeiro. Assista a missa. Você vai a Guadalupe, antes de ir a Guadalupe, visite Jerumênia, cidade muito interessante, com importância histórica, foi uma das cidades mais antigas do estado do Piauí. Vale a pena também conhecer Jerumênia, conheço. É uma cidade maravilhosa. Vamos então, e nesse período então, hein, deve estar bacana, chuva lá. Um abraço a todos na cidade de Jerumênia também. Manchete para o Galvez Oliveira Galê, que essa manchete aqui é violência, hein? É violência, hein? Novos aliados do PCC surgem em uma prisão de Rondônia. A mais nova facção chama-se Primeiro Comando do Panda. Foi criado na Penitenciária Estadual Edivan Mariano Rezendo. É uma penitenciária que é conhecida como Urso Panda, por isso recebe esse nome aí do PPD, ou PCP. O PCP vai ajudar o PCC a combater o Comando Vermelho. É bandido contra bandido. Bandido contra bandido e a esperança de que o presidente Bolsonaro acabe com essa festa aí. E se não acabar? Vai acabar. Eu tenho certeza que ele vai acabar. É tolerância zero para marginal. Tolerância zero para bandido. O cidadão e a cidadã têm que ser tratados com respeito. Acabar com esse negócio de sair dia em dia dos pais, isso vai acabar, hein? Isso vai acabar. Sim, mas fale mal, PCC. Eu não vou comer, eu tenho nojo de sair, rapaz. O cara veio de procurar formar uma turma para estudar, para ser gente. Aí não é envelhecido pelo caminho da bandidagem que não tem volta, não tem volta. Muita gente jovem que é comandada por essa cambada de vagabundos que com certeza vai falecer mais cedo ou vai mais cedo para o túmulo. O importante é você ser cidadão, meu amigo. Isso é que é bom. E essa história da violência dentro dos presídios, da situação dentro dos presídios, começa com questões básicas que envolvem, por exemplo, o desrespeito à condição das cadeias. Cadeia superlotada, sob a justificativa lá que você costuma dizer, que bandido tem que ser tratado como bandido. Mas não pode ser só também não. E aí a violência lá dentro começa disso daí. Só para chamar a atenção para depois as pessoas não ficarem... Também não pode colocar cadeia com ar-condicionado, filé... Não, é isso que eu estou falando. Estou falando de condições básicas. Não, eu sei disso. Panelada para eles. Está defendendo panelada para bandido? É, porque filé com frita não é só para cidadão. Muito bem. Gomes, Oliveira e Galego, nós vamos para onde hoje? Vamos para o Alto da Ressurreição. Lá tem uma obra, tinha, aliás, a construção de apartamentos. Só que não sei porquê a construtora abandonou a obra e os marginais tomaram de conta. O povo lá morre de medo de falar até com razão. Veja a matéria. Rua São José, Alto da Ressurreição. Isso aqui era uma obra de uma empreiteira para construir apartamentos. Ela não pagou os funcionários e os marginais estão tomando de conta, escondendo o que é roubado na capital do Piauí. Infelizmente, não podemos ouvir os moradores porque estão sendo ameaçados pelos marginais, pelos bandidos que tomaram de conta desse terreno que foi abandonado pela construtora. Nas imagens da TV Cidade Verde, dá para você constatar que muitas pessoas estão aqui nas proximidades, mas não falam. A gente respeita porque, na realidade, estão sendo ameaçados. Agora, o que é uma pouca vergonha é o cara abandonar um terreno desse, grandioso, e que está sendo tomado pelos bandidos. A gente lamenta profundamente e esperamos que alguma coisa seja feita. Olha aqui, que tem de porcaria jogada aqui no terreno que foi abandonado. Então, é um descaso muito grande. Pode observar um monte de garrafas de cachaça colar, também jogadas pelos maus elementos que residem aqui perto desse terreno. E peço encarecidamente que a polícia também dê uma voltinha aqui nesse terreno que foi abandonado, sinceramente, pela irresponsabilidade da empresa. Porque não se pode deixar um terreno desse, entrega aos marginais, jogado ao léu. É o nosso recado aqui, na boa imagem do Piauí, mostrando essa realidade que não é boa para quem mora aqui. O povo tem medo de falar, só um minutinho, viu, companheiro? O povo tem medo de falar com razão. Com razão. Os marginais estão acercando tudo. Uma mulher de um balaço, só galera, não vou falar, porque eu tenho medo. Se eu rai embora, eu vou ficar aqui. Então, realmente, complicado. Agora, eu quero lembrar, mais uma vez, que essa obra foi abandonada, viu? É uma situação difícil, que é um terreno muito grande. E, infelizmente, os bandidos tomaram de conta. E a SDU, a Superintendência de Desenvolvimento da região Sudeste, está informando que vai enviar uma equipe para fazer a fiscalização do local. Ok, Galego? Ok. Eu quero mandar um abraço, antes de eu ler as mensagens, para o Ítalo. É um garotinho, ele é filho da minha amiga Marcela, neto da dona Fernanda, do seu Wilson. Alô, Ítalo, aquele abraço, um grande beijo, meu amigo. Abração. Joelson, oi. Diz para o galego que ele está assanhado, parecendo um leãozinho, da vontade de apertar. Melhor parecer um leão do que outras coisas, não é não? Bom, ela está dizendo aqui, é a Maria Macedo. Quem? Maria Macedo. Maria, muito obrigado pela sua audiência, porque hoje eu não consegui conversar com a Simone, viu? Que é a minha amiga, que ajeita a minha cara aqui. Mas, tudo bem. Obrigado.